É, vou falar um pouquinho disso aqui, ó Beleza, o que a gente tem que fazer sempre? A partir de agora, sempre que vocês saírem de casa e ficarem sozinhos aqui Vocês já vão poder vir olhando aqui embaixo Ver se tem resquício de gesso, um telhadozinho de construção, de parede, de reboco, tal, que mais Que seja, pra ver se você não mexeu Ah, encontrei Hum, então ele deu mexer O que vocês devem fazer? Vamos de cara Pega o Zidane, coloca na guia, traz a terra aqui A gente vai identificar o local Poderia ser a madeira aqui, ó O pé do sofá Eu tô identificando com o cachorro, do que eu tô falando Pode ser a mesa Ela bate na superfície que ele tá fazendo coisa errada Aí eu mostro Né, ó Falando disso aqui, ó Olha lá, Zidane, tô falando disso aqui, ó O que eu faço? Eu vou em seguida, corrijo Eu só vou corrigir agora de verdade porque ele acabou de querer mexer Né, você vai lá e corrige Dá um toque nele pra ele perceber Opa, fiz coisa errada Pega ele com a guia, tira um pouquinho de perto e solta Pra você tirar o foco dali Então você faz ele hiperfocar lá Você mostra que é daquilo que eu tô falando Você corrige e depois muda o foco Solta Se ele quiser correr aqui já direto e morder Ou se você for embora logo na sequência Quando voltar, ela vai tá assim de novo Mesma coisa Até parar Só que tem um detalhe muito importante Que poucas pessoas falam É que o seguinte Não adianta nós ficar corrigindo aqui Passar produto O pessoal fala Passa pimenta Passa as vinagre Passa sei lá o que Faz um tempero aí Faz um azeite Um salzinho Tauro, trufas Não adianta de nada Não adianta de nada Ele vai continuar Ele tem cachorro que começa a gostar até da pimenta Então assim O certo mesmo é Tem que ter coisa pra eles poderem destruir E principalmente coisas novas Que só aparecem quando eles ficam sozinhos Porque se é quando eles estão sozinhos que eles destroem É quando eles estão sozinhos Precisa aparecer uma coisa muito legal pra eles destruir Coisa nada legal pra destruir Um osso, um chifre, um casco Uma coisa muito legal pra eles destruir Então esse chifre, esse casco Se você não pode ficar 100% do tempo com eles Então fica um negócio banal Tem que ser novidade Tem que ser novidade Quando vocês vão embora Aparece Olha que legal Quando eles destruem a parede Eu vou lá destruir o osso Eu vou lá destruir o casco E eles vão começar a entender Que então Poxa, então na vez eu ficar tomando correção Procão da parede Eu vou parar de mexer com essa parede Eu vou mexer só com o casco Que é muito mais gostoso Muito mais legal E ainda não tomo correção Show Isso pessoal Vai servir tanto pra essa parede Quanto pra madeira Aí ele tá pegando no metal Né? Nos pés dos móveis Qualquer coisa Uma meia Né? Ah, ele invadiu lá meu closet Pegou a meia Começou a destruir Então você vai lá A mesma coisa Pega a guia Leva até a meia Identifica a meia Corrige Nada de dar de presente Pra eles Porque eles já pegaram E já destruíram Acontece muito com chinelo Ah, mas eles já destruíram Pra deixar pra eles mesmos Não Então eles já aprenderam Que o que eles querem Eles vão, destruem E é dentro Não é verdade? Certo? É dentro Tchau.